Música Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos bastidores do CBLOL O CBLOL 2017 começando Cheguei no estúdio agora, já tô gravando ali na entrada Os bastidores estão de volta, comprei câmera nova, comprei um monte de coisa nova galera E vou mostrar tudo, mas tudo pra vocês do CBLOL 2017, beleza? O pessoal daqui já chegou Me esperando, aqui tem um mercadrofzinho O estúdio tá lá, ó Continua muito bonito Tudo muito bonito, tudo muito bacana Nossa, meu cabelo, velho Tá uma bosta Agora a gente tá indo lá Agora a gente tá indo almoçar Depois eu gravo mais pra vocês Vai ter bolão do CBLOL, vai ter tudo que vocês estão acostumados no CBLOL No bastidores aqui do CBLOL E esse é o 2017, vamos ver se eu faço uma premiação nova Se eu faço alguma coisa nova pra galera que vai participar do bolão Meu cabelo tá horrível Então, bora almoçar Vou filmar pra vocês o que que tem de almoço E mostro todas as novidades aqui do estúdio pra 2017 Vamos que vamos, então Aí galera, almoço de hoje, ó Muito natural, o melão já tá pegando saladinha Mano, mas aqui esse vinagre não aparece azeite, hein Ah, é risco Ah, é risco Cara bonita Um arrozinho Feijãozinho Macarrãozinho Purê de mandioquinha Um franguinho A carninha com ovo Suquinho, água E pros gordinhos a Coca-Cola Super almoço dos casters aí, ó Pra vocês Ó galera, conhecendo aqui o estúdio então Em primeira mão Ali continua O lado de um time No caso é o time da Pain Aqui temos um novo logo do CBLOL Absurdo Que acende Que pisca É super bonito E desse outro lado das câmeras Vai ficar o segundo time Que no caso vai ser A Cade Estrelas Aqui Passando aqui pro lado tem um logo do LOL Aqui nessa ponta É a mesa do Dócio Dos analistas e dos convidados Passando mais aqui pra esse lado Nós temos A mesa do GSTV A mesa não, né A TV do GSTV E do Melão Para análise Bonita E lá no fundo Vocês estão vendo Deixa eu ver se consigo dar um zoom A essa câmera nova aqui Não sei mexer ainda Super zoom, cara Essa câmera é absurda, véi É a mesa de narração e comentário Minha Do Toboco Do Skit E do Sharpe Bom, como vocês puderam ver Não mudou muita coisa Ali do estúdio Mas ficou bem bacana Todas as artes e tudo mais E eu tô indo pro camarim Porque nós temos o bolão dos casters Que vai acontecer Já já Da primeira rodada do CBLOL 2017 Vamos pegar o oficial do Tichinho Tem o da Lely que é o oficial da Riot Vamos aí É, vamos pegar o Tichinho Que é o da Lely que é o oficial Já pegou o Tichinho Você não quer participar? Não vai ser um bolão otário Faço, tô otário Não precisa de você Não, não beleza Um tamanho meio metro aí Será que alguém quer ouvir sua opinião? Não vai Tem o oficial da Riot que é o bolão BOLA DOS CASTERS Vai ter, vai ter Essa semana vai ter um oficial da Rita Gomes Oficial Ah, é? É, a Lely já pegou um Vamos lá Vamos lá Vamos lá, quem tá aqui Ah, deixa eu baixar aqui Boicota 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 Olha que câmera bonita Tichinho Boicota Boicota por que, Belão? Porque tem o oficial da Riot já E daí depois tem que pôr o portal dele? Exatamente Ah, vocês não são Porque aí não pagou um prêmio no passado O que eu piou vai ganhar prêmio Ah, eu ganhei com o Skit É, eu não ganhei nada Você vai participar, o Skit vai participar também Eu vou participar porque eu não ganhei nada no passado Muito chato Eu ganhei com o ano passado Esse ano vai ter troféu, eu vou nem fazer BOLA DOS CASTERS Eu ganhei o ano passado e não ganhei nada Vai ter troféu Tem que afisação aí Tá bom Eu me recuso a participar Se você ganhar esse ano eu pago o dobro então Que você ganha duas vezes Tá no ar de gravar? Tô gravando Tô gravando Quer falar alguma coisa importante? Depois Depois? Termine BOLA DOS CASTERS BOLA DOS CASTERS As regras Todo mundo já sabe as regras 1 a 1 e 2 a 0 CNB 1 a 1 e 2 a 0 CNB Pronto Tabaco É, eu tô mirando em você 1 a 1 pancade e 2 a 0 CNB 1 a 1 pancade e 2 a 0 CNB Quer participar, Tiangão? Quer participar? Tô comendo chocolate 1 a 1 2 a 0 NTZ Eu vou de 1 a 1 e 2 a 0 CNB Vai boicotar? Você não sabe nem que é a mão agora aí Vai boicotar ou não? Não, vamos levar o nível aí Pra primeira vez a PEN não empatará Na sua estreia de CBLOL, então 2 a 0 PEN E 1 a 1 CNB NTZ Dócio Eu acho que vai manter aí A tradição de um Combate entre PEN e Kate Combate? Na fase irregular Vai ser empate Como sempre foi desde 2015 Tá estudado hein Pergou o tweet do menor É... Deixa ele falar gente Vai ser 3 a 1 pra CNB Vai ser 2 a 0 pra CNB 2 a 0 Cris Cade contra PEN Cade Cade 2 a 0 2 a 0 E NTZ e CNB NTZ E NTZ 2 a 0 Beleza JST lindo Cade contra PEN 1 a 1 e 1 a 1 1 a 1 e 1 a 1 JST vem Traps Vai ser PEN e CNB PEN e CNB PEN e CNB Não, PEN e Cade 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Falta mais ninguém Tudo bom Thiagão? Falta mais ninguém Essas foram as apostas Eu vou pegar um troféu esse ano Pro bolão dos casters Vai ter um troféu e vai ter... É que assim... Tem uma coisa Aproveitando e falando em troféu Vem uma novidade aí Em cima de troféu, final do ano Melhores jogadores Olha só Vai ser legal Primeira a mão aí Primeira a mão aí Ô louco bicho Fazer o que? Nossa, que rio O ano passado Eu vou defender o Skit O ano passado todo mundo combinou Ele dá 50 conto E o campeão levava tudo Ninguém deu nada Alguém deu 50 conto? Ninguém deu 50 conto Ninguém deu 50 conto Ninguém deu nada Ninguém deu nada Ganhou bem Eu me dei 50 conto Esse ano eu vou achar uma forma legal de premiar O campeão do balão dos casters Beleza? Bom pessoal, como é de praxe então Já estou sentado aqui Do meu lado Pra fazer o primeiro jogo de hoje PEN vs Cade Cade vs PEN Está o mitológico chefe É NUI É NUI Nossa bancada não mudou muita coisa Então estamos aqui igual Já mostrei o resto do estúdio pra todo mundo Então já estamos sentados Prontos Vamos fazer o primeiro jogo E assim que acabar essa série Eu vou sair E pegar uma palavrinha dos jogadores Tanto de PEN quanto de Cade Saber o que aconteceu Para o resultado Que a gente não sabe qual será Beleza? Então acompanha tudo aí Que o bastidores segue e continua Bom pessoal, saí então agora da partida A PEN acabou vencendo Por 2 a 0 O time da Cade Tem o pessoal aqui desse lado Dando entrevista Um monte de imprensa Eu vou ver se eu consigo Dar uma palavrinha Com o pessoal Tanto da Cade quanto da PEN Saber o que aconteceu Por que foi 2 a 0 pra PEN E não 2 a 0 pra Cade Ou 1 a 1 Tudo mais Primeira partida do ano Então tem muita coisa nova Então eu vou conversar com eles Vamos lá Câmera bonita Melhorou Na nova casa Como é que tá o ambiente Tá gostando Tá fluindo Particularmente tá sendo uma experiência Muito boa pra mim Uma experiência de muito aprendizado E agora posso falar que pra cima da semana Eu já tô bem adaptado Já sei exatamente o que fazer Já sei exatamente o que fazer Agora sei Diz uma coisa, o que aconteceu Vamos falar das duas partidas Pra gente ter também a entrevista de 4 horas aqui O que aconteceu Porque que O primeiro jogo foi muito truncado Muito estudado No final aquela chamada de dragão ancião Que deu um backdoor do Cami Vocês não conseguiram voltar a tempo Ele deu o GG E no segundo jogo Um começo de jogo Desastrado Que o Túlio Passeou E depois recuperado aquilo Vocês até tentaram duas vezes Mas foi difícil O que aconteceu? No primeiro jogo eu vejo que o draft foi bom Eu pelo menos gostei Por mais que a gente sabia que ia vir Mas Dava pra ligar E aquela situação de jogo Hoje em dia Eu acho que Agora Justamente agora Um pouco mais complicado Pra um time que tá no começo Aproveitar Se você dar 3 dragons de terra No jogo praticamente igual Pra muitos times Você consegue rotacionar Beitar Fazer o que você quiser no mapa Não tinha a possibilidade de ganhar Aquele jogo E os seus vão ser revistos Eu acho que o draft ficou um pouco mais Meio estranho Sem pra onde ir Não foi ruim O que você mudaria? Tipo 1 agora Pensando assim Algumas coisas numa ordem diferente Então Beleza Então Que questão do draft Segundo jogo você coloca mais Na questão do draft mesmo Não é que Dava pra ganhar Aquele draft Só que Seria um jogo muito difícil Então Talvez com um draft diferente A gente teria um jogo mais fácil E os erros no começo Foram bem pesados Esse é o primeiro resultado que você esperava Pra você Quem você acha que são os favoritos aí Do CBLOL? O time da Cage Claro Tem algum time muito a frente? É de INTZ Não coloca CNB ali no meio então Vamos ver Vamos ver agora Beleza Obrigado Diocão Valeu Boa sorte do resto É isso aí galera Esse foi o Dioco Vou tentar falar agora com alguém Do time da PEN Bom pessoal Tô aqui ao lado do loop Agora dá pra se ver na minha câmera Manu É Diz uma coisa Foi bom jogar? Foi legal? Foi diferente voltar a jogar aí? Foi muito bom Foi muito bom Alegria Felicidade Tipo Muito, muito bom Poder voltar Poder voltar com o time que eu quero Poder voltar contra aquele Que eu Um time que eu respeito muito Quanto pra revolta Pra TAKESH Foi muito bom Foi muito fodas Vamos ver a vitória É melhor ainda Vamos falar dessas vitórias então Primeiro jogo foi um jogo bem truncado Demorou pra pegar E teve aquela chamada do Dragãozinho Pra que vocês trabalharam Fazer aquela chamada Confiaram realmente ali Que dava pra ganhar Mesmo tendo desvantagem numérica na hora Bom, acho que O jogo tava muito errado Porque nenhum dos times Sabia muito bem Um se pegar do outro O Draft foi muito estuprado Os dois times não tinham Muita ideia Do que o outro ia aplicar De quais seriam as proposições De quais seriam os estilos Então isso deu Essa pré-entrada Que a gente viu no Nordicame E ali A gente tinha a nossa Incondition Que era o Echo O Echo tava muito forte nesse começo do jogo Quando eles abriram espaço Pro Echo poder puxar top O Kami falou Tenta parar eles Que eu vou tentando ser por aqui E quando a gente viu Ele já tava na D3 A gente falou E acabou o jogo Paramos, pagamos, pagamos E a Sai Acho que a Sai A Sai não foi a única Da B A Sai ainda não A Sai ainda não A Sai ainda não Não sei Alguém parou Alguém foi tentar parar o Kami Mas não conseguiu Não conseguiu No segundo jogo Vocês deram um estompe no vídeo do jogo Os jogadores 7x0 O Turo tava jogando demais Tudo mais E aí tem uma hora Que vocês pararam um pouco Parou de encaixar Como pediu vocês Aqueles danos E aquele dano E a Ked venceu duas lutas Pegou o Barão Foi voltando Ali Como vocês pensaram E falaram Não, beleza Agora a gente tem que voltar a jogar daquele jeito Voltar a iniciar E pegar os caras Senão a gente ia perder o controle do jogo O que acontece Foi que aquela presinha Na T2 do bot Que a gente foi pego Quebrou um pouco o momento Da gente no jogo A gente tava conseguindo Colocar muita pressão Colocar visão Colocar visão E não tava deixando eles respirarem A gente tava sufocando mesmo Só que aí quando teve esse erro Por falta de comunicação A gente não planejou muito bem O que a gente ia fazer Abriu esse jogo pra eles Abriu a visão Isso complica pra gente Porque é muito difícil a gente Reganhar a visão Porque a nossa compra É muito sufocar eles Sufocar eles Sufocar eles Mas chegou um ponto Ali que a gente tava Com muito dano E a gente não precisava nem acertar Todas as discussões Sem a gente só Usar certos de vinho Usar certos de Zerath Alguém ia morrer Alguém ia morrer Porque eles não tinham Nenhum tanque Não tinham nada pra escapar Só tinha dois heróis de mobilidade ali Que era o Só tinha um heróis de mobilidade ali Que eram o Azix Todos os outros eram mais táticos Os Zara morrem muito fácil Vários morrem muito fácil Caso Pai morrem muito fácil Então a gente já tinha Compo definido A gente sabia que a gente tinha A vantagem do Atlh�ft Mas aquela A gente deixou eles respirarem um pouco Que a gente não devia Me diz uma coisa Última pergunta Pra você lá em Da Pen Quais os times são favoritos Aí pro CBLON tomar? Cara A NTC tá forte A CNB tá forte E a Cage tá forte Eu não tive tanta experiência Com os times Nesse time Então eu não posso dizer A Red Também tá forte A linea pra dizer É muito boa É que nem tão falando né O CBLON mais disputado Agora é Agora é Então acho que todos os times São uma linea muito forte Já apareceu até Simular o que aconteceu Na LCK Que todos os times Botaram aí os jogadores E ficou Cada um com um monte de jogador forte Então acaba que tá muito parecendo Assim as vaginas Obrigado então Lupão Valeu Boa sorte no resto do seu veló Obrigado Valeu galera Esse foi o loop então Do time da Pen Falando um pouco mais Da série 2x0 Pen Pra cima da Cade Esses foram então Os jogadores da Cade e da Pen Eu vou pro meu descanso Aqui no meu camarim Vou esperar Agora Vou assistir A partir da NTZ CNB Depois eu pego uma palavrinha Dos jogadores da NTZ E dos jogadores da CNB Nós temos aqui O nosso preciso GSTV Estudando o momento Tá certo? Oi? Tá enquadrado? É E aí tem que fazer Tá mais ou menos assim Tô vendo aqui o que falaram de mim O que falaram de você GSTV? Ah pouca coisa Pouca coisa Ah então tá bom É Ó que menino lindo Tô aqui com o GSTV Tô aqui com o GSTV O mais preciso analista Do planeta Terra Inclusive do Brasil De CB LoL Nós estamos vendo aqui A segunda partida entre CNB e NTZ acontecendo ao vivo Sim E aconteceu um caso legal Que é difícil de acontecer A cabine passou E o LAP tá estompando o jogo Com a gente do Minero Com a gente do todo mundo Por que que a cabine tá tão forte Gugu? Acho que é um combo de coisas do kit dela né Tudo dela é bem forte Ela tem um app closer muito forte A ultimate dela Ela é uma habilidade muito forte Pro dano que ela tem né Não dá pra chamar ela de assassina Mas ela dá muito dano Ela é bem resistente Ela tem a passiva do escudo Isso também ajuda muito Ela sobreviver dentro de uma luta Então ela acaba sempre uma campeã Que se colar num carry Ela vai matar esse carry E precisa de dois, três Pra conseguir lidar com ela Então tava sempre muito difícil Brigar com a Camille Num jogo competitivo Tem que lidar com mais de um Ela sozinha já é difícil É complicado A gente tá vendo Mas uma coisa Essa INTZ aí foi Como o Dossio falou no intervalo Uma grata surpresa por enquanto? Com certeza Do primeiro jogo Acho que eles se mostraram Bem fortes Acho que esse é o ponto principal Eles conseguiram mostrar A força deles E o segundo jogo Até então Um erro de draft Ou de excesso de confiança Pra eles dentro do draft né De escolher jogar contra essa Camille E não banir E acabar tendo a dificuldade Que eles estão tendo aí Nesse segundo jogo Acho que é um time Que mostrou potencial Jogando muito bem Contra o vice-versão brasileiro E vai crescer ainda mais Na primeira semana E tudo mais Beleza então galera Esse foi o intervalo Com o analista Todo intervalo Vai estar a entrevista Agora com os analistas Saber um pouco do jogo Valeu Gugu Valeu Aê 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 A estrela da CNB Tá tudo tatuado Tá tudo tatuado Vamos lá Vamos falar Tá feliz de ter voltado a jogar CBLOL? Tava... Essa semana eu passei meio mal Então meus treinos foram muito bons Mas... Fiquei doente Só hoje no dia do CBLOL Depois Veio só que vai cuidar mesmo Mas... Tô feliz de voltar a jogar CBLOL Tá muito... Não tentei competir Tava de saudade Obrigado Mais uma coisa Vocês foram um time que não mudaram Ficou mais uma line-up Para jogar no final do CBLOL E tudo mais Mas... Coloca vocês como favoritos Vocês sentem isso? Tipo... A galera tá... Ó... Acho que favorita Favorita Não tem um time certo Todos... Top 4 ali eu acho que tá bem forte Bem parecido Então... Acho que a gente tá sim Com o título Dá pra lutar pro título Mas eu acho que o Top 4 ali tá bem parecido A mesma coisa O que que aconteceu nesse primeiro jogo? Pra mim É que eu não acompanho os treinos Eu não sei Mas a NTC me surpreendeu bastante Eu vou esperar a NTC com essa nova ANM Jogando pelo menos aquela primeira partida Daquele jeito Surpreendeu você O que que aconteceu? Ah... Pra ser bem sincero Acho que não surpreendeu muito Acho que foi mais um erro nosso Porque no começo do jogo ali A gente tentou dar um live Um live defendido 3 E acabou que... Deu muito errado Eles pegaram Double Kill E com a composição nossa Se a gente saísse um pouco atrás Poderia dar muito errado Porque foi que aconteceu A gente já teve meio de... Meio de resposta pra eles Então acho que não surpreendeu muito não O que aconteceu Então obrigado Team Sou o Team Boa sorte agora no resto do CBLOL Boa hora Galera Vou tentar conversar com alguém Do time da INTZ Para vocês saber um pouco mais Como foi essa estreia deles Aí no CBLOL Uma estreia de muitos jogadores Principalmente do jogador Da rota do meio Novato aí no CBLOL Então eu vou falar com eles Bom pessoal Estou aqui com o Micão Um dos remanescentes da INTZ Um dos novos da nova INTZ Vamos lá Como é que foi pra você? Pra gente pelo menos uma surpresa Saíram 3 jogadores Como é que foi pra você Para o Joccer Remontar essa equipe? Vocês participaram ativamente Na escolha dos jogadores? Como é que funcionou isso? A gente participou bastante A gente estava tendo reunião Pra ser aqui aqueles dias Pra realmente escolher Essa line Foi a dedo assim E a gente acredita muito No potencial das jogadores novos Eu acho que Depois de no jogo A gente joga muito bem em time No segundo jogo A gente perdeu Daquele jeito que a gente Vinha muito boa Ganhando, ganhando, ganhando Ganhando Mas a gente não tivesse Tomado aqui no início Aquele jeito que a gente ganharia Porque mesmo atrás A gente jogou Mapa Melhor Que ele E assim E é A gente acredita que A gente Mesmo Não tendo nomes Muito fortes A gente vai funcionar muito bem em time Diz uma coisa Depois desse primeiro jogo De tirar esse stress Dessa estreia Aquele peso E tudo mais Você consegue colocar N3 com 4 das cores Para esse split Ou é um trabalho Para o segundo split Para essa nova linea? Eu prefiro nem pensar nisso Mas Eu diria que a gente A gente tá confiante Assim A gente acha que a gente tem chance de ganhar Mas Favorito Não A gente tem muito caminho Para A gente tem muito caminho Para Para chegar aí E também Essas coisas são muito erros de time novo Eu acho que erros de Lugador novo também Porque Ser campado E tomar Muitos ganhos É meio que essa Inexperiência mesmo Então São coisas que O Yelp Por exemplo Vai melhorar bastante Ele já melhorou Quem é o capitão do time agora? Quem é o capitão do time agora? Quem é que tá mandando Mandando no time Ingame? É você Ô louco Eu não sei o que mando no time Ingame Mas eu sou o capitão E geralmente quem fala mais Midgames sou eu E o Jogster fala bastante sempre Como é que é? Jogster fala bastante sempre Esse é o mais experiente Os jogos são os mais experientes Na live Como é que é isso? A gente tá passando muita coisa Para os principais jogadores Porque a gente perdeu muito No Mundial E Vai voar Pode continuar Vai voar O que é muito bom É que a gente fala É Acho que nosso trabalho E equipe fica Excelente Beleza Então galera Esse foi o Micão da NTZ Sai empatando aí Boa sorte no resto do CBLOL Valeu Bom galera então é isso Chegamos ao final Do primeiro bastidores do CBLOL 2017 O primeiro dia somente Duas séries hoje Eu espero que vocês tenham gostado Muito muito obrigado por terem assistido E a gente se vê no próximo Até amanhã Não se esquece de se inscrever Deixar seu like E é nóis Valeu Fui